Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal e olha só esse site que eu vou mostrar para você vai ajudar demais para você que é empreendedor e trabalha com marketing digital é um site que você vai colocar lá nos seus é e mais os sites mais importantes aí né nos favoritos que eu queria dizer tava pensando aqui e você vai salvar lá com certeza após a vinheta então vamos direto para tela eu vou mostrar para você tudo que ele tem que porque que ele vai te ajudar vamos lá muito bem então pessoal aqui na tela aqui já tô aqui na tela esse nome aqui é uma loja de baús você vai colocar esse nome aí tá a primeira opção aqui você clica aqui vamos abrir o site tá lembrando você gosta de marketing digital e da extra inteligência artificial ferramentas que ajudam você a divulgar produto e vender na internet vai se inscrevendo então clica no botão se inscrever no botão se inscrever logo abaixo tá não perde tempo aí já se inscreve para você não perder nenhum dos vídeos novos tá botãozinho aqui vamos colocar português tá qualquer coisa se você não achar aqui em cima clica com o botão direito no teu mouse ele vai aparecer aqui ó tá então olha só aqui ó ó um aplicativo de a para cada necessidade então olha aqui ó em geral ó gerador de letras de música que tá então você pode gerar letra de música olha que bacana aqui ó simplesmente coloca aqui um texto aqui ó exemplo uma balada romântica que conta história dois amantes colocam aqui uma historinha aqui e ele vai gerar aqui tudo com inteligência artificial a letra de uma música aí para você tá então olha que bacana temos mais aqui ó gerador de descrição de curso tá então você que crie um curso quer criar aqui uma descrição olha aí tudo que tu clica se simplesmente já tem um exemplo aqui ó um exemplo tal clique em gerar e pronto ó fundamentos tal 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 vou colocar aqui ó por exemplo aqui ó whatsapp lucrativo só para ver o que ele me dá gerar é bom fazer um testezinho para ver se realmente é top né aqui temos aqui a todos os outros aplicativos tá que você pode conferir olha aqui rapidinho já fez ó o whatsapp lucrativo é um curso online inovador abrange desenvolvimento e ajudar indivíduos e a empresa aproveitar o poder do whatsapp para obter resultados lucrativos cara show olha aqui que bacana isso o gerador de descrição de curso cara muito massa gerador de nome de curso a torna dúvida aqui cara até quero clicar clicar para ver como é que é que exemplo aprendizado e máquina olha olha aqui ó que massa olha só então aqui o gerador de nome de curso tá isso aqui nem tava nem ligar mais que nem sabia mais que tinha é muito importante muito legal para quem cria curso quem quer ser produtor tá então aqui é escritas ferramenta de parar pará para se é isso acho né gerador de sila siglas gerador de títulos de anúncios na amazon da amazon olha só que legal você que vende produto na Amazon que é um gerador de título muito legal com certeza deve servir também para gerar títulos para qualquer outro produto ou serviço mídias sociais gerador de hashtag do facebook gerador de comentários e postagens notícias de hackers então provavelmente aqui você clica você cria né alguns comentários já quero dar uma olhada aqui como que é isso aqui os exemplos por exemplo eu sei que você e dezenas de milhões são de tá 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 você coloca aqui e ele vai criar aqui para você tipo comentários fake aí para você eu acredito que é isso vendas gerador de pessoa de proposta você que trabalha no comércio você que trabalha aí tem empresa você que tem uma agência de marketing você que tem aí e precisa gerar proposta tá tá aqui ó gerador de proposta gerador de e-mail do linkedin marketing temos que então gerador de anúncios do facebook olha que bacana tá gerador de anúncios do facebook caneta chumbo exemplo coloca o nome do produto uma descrição do produto por exemplo chumbo é incrível ele já vai depois ao tom da da conversa ele vai criar para ti aqui o seu anúncio show de bola tá criador de anúncio sobre nós gerador de página então você que fez a página ali no site criou um blog e tal quer criar aqui ó sobre nós tem um um gerador próprio gerador de script publicidade se o extrator de palavras-chave o extrator de meta título a quem gosta de trabalho se eu trabalhar o seu no YouTube cara então olha aqui ó o extrator de palavras-chave ele aqui ó exemplos apresentamos o nosso analisador de cabelo tal 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 né colocou uma descrição do teu vídeo provavelmente ele vai gerar aqui todas as palavras-chave do teu vídeo aqui ó o vídeo é aqui ó gerador de meta título então aqui já tem os exemplos você coloca aqui ele vai gerar aqui algum título muito bom usando se ou tá então aqui ó vídeos a comunidade vídeo de como é que funciona tudo até uma cara e ver mais é tá 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 isso aqui a gente viu aqui social aqui tem mais coisas né então aqui ó então aqui ó gerador de biblioteca do Facebook gerador de hashtag do Facebook gerador de perguntas de enquete do Facebook gerador de comentários postagem de grupos gerador de postagem de grupo do Facebook gerador de comentários posta cara olha quanta coisa mais aplicativo tem mais ainda né marketing aqui ó ali no começo que eu mostrei para você foi só uma palinha né só o início do Hertzberg aqui que olha quanta coisa se eu aqui ó nós temos esse aqui ó extrator de palavras-chave não gerador de meta descrição do vídeo gerador do título aqui a pesquisa de palavras-chave e gerador de palavras-chave caramba bastante coisa infra vendas o gerador script gerador de comparação de concorrentes reais gerador de e-mails acompanhamento dia caramba é muita coisa gente olha tem bastante e você depois pode ainda clicar aqui em mais aplicativos da área que você tem interesse do que que você quer saber ó girador de marca esse realmente é o site que você vai colocar aqui como um site muito importante eu já vou fazer isso agora e aí ó tá aí já salvei no site como importantes porque cara olha só isso tudo que tem tem marketing de produto bastante coisa e até para quem quer criar aqui ó gerador de perguntas para quebra de gelo sobre namoro escrita de cartas aí ó que legal caramba é muita coisa e daí você viu aqui você viu aqui tudo que tem e ainda você ainda nem clicou aqui nos mais aplicativos para ver tudo que tem né então cara é muita coisa que tem aqui deixa eu só ver uma coisa aqui do aqui é o gerenciamento de contas a vendas vendas o seu marketing a mídias sociais mais aplicativos vamos ver o que tem mais aqui ainda olha quando você clica aqui em mais olha tudo que ele tipo pode proporcionar para você gerador biográfico tiktok gerador de hashtag tiktok bom é de todas as redes sociais gerador e nome de canal youtube gerador de script curto gerador de script vídeo gerador de título caramba olha quanta coisa que nós ficaríamos aqui por muito muito tempo aqui para ver que sobre cada função se fosse clicar em cada um deles aqui só nessa área aqui dos mídias sociais a gente já ficaria aqui uns 15 minutos muito não meia hora para nós está dando uma olhada cada um daí se contar se nós for para as outras outros todos itens aí também que também tem bom mais fácil é deixar o link para vocês aqui você bom vocês viram no início como eu procurei também facilita aí para você buscar e conhecer o site que que eu tenho certeza que vai ser útil vai te ajudar tá pois você quiser claro clica em se conectar aqui entra com uma conta aí facebook ou google e crie uma conta se você achar interessante ok site top cara eu eu particularmente gostei demais se você gostou deixa cara deixa teu like aí espero ter ajudado você com essa dica aí espero que eu tenha é proporcionado a essa mesma essa mesma sensação que eu tive aqui em ver tudo que esse site tem proporciona e pode ajudar e ser útil eu quero que você também aproveita aí tá te inscreva no canal deixa o like se gostou e não perde próximo vídeo também vou estar trazendo mais conteúdo muito interessante ok grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau E aí E aí